Olha a falta, vem Jean Carlos, perna à esquerda, levantou pro toque de cabeça, a bola vai entrando, olha o toque de cabeça e de comércio pro gol, olha o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, gol, 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 na série do campeonato brasileiro e gol do zagueiro comércio. E primeiro Jean Carlos pegou, fez um cafuné na redonda, deu aquela maciada nela, levantou na área, Romércio apareceu atrás do lateral, tinha surpreendido de cabeça, meteu pra baixo, como manda o figurino cabeceando no chão, a bola ganhou altura e morreu no canto alto esquerdo no goleiro do goleiro Marcelo Bueck, aos 39 o Curitiba diminui, quem sabe uma reação, pra quem sabe buscar o empate, quem sabe um pontinho fora de casa seria de extrema importância. Romércio é o nome do gol e comemorou demais com o agente Coxa Branca, porque ele sabe que é de gols, que a galera gosta e o verdão diminui, o Fortaleza tem dois, Romércio fez o gol do Curitiba, agora diga aí, de Lazari! Transamérica Esporte Transamérica Esporte Transamérica Esporte Transamérica Esporte Transamérica Esporte Transamérica Esporte